Bem, meus amores, então vou fazer um tour aqui pelo quintal e mostrar, né, cada detalhezinho, porque eu coloquei um vídeo, né, lá no Instagram, mostrando as minhas plantinhas e muitas pessoas comentaram, né, então resolvi fazer um vídeo mais detalhado aqui no canal, explicando, né, e vou gravar hoje porque ali, né, é uma janela do meu vizinho, que é primo da dona aqui da casa. Então hoje a janela ali tá fechada, aí eu me sinto mais à vontade de filmar, porque eu tenho um pouco de vergonha, sabe, quando a janela tá aberta, eu fico um pouco constrangida e tenho vergonha. Acredito que isso não era problema entre eles, porque eles são família, mas a gente que não é, né, a gente fica um pouco constrangida e com vergonha, aí eu tenho vergonha de gravar ali fora quando a janela tá aberta e às vezes também tem muito barulho da rua, né, gente. Então agora vai dar pra me gravar, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá vendo essa janela aqui? Aí tá fechada? Aí eu vou mostrar, né? Aí, amores, começando por esse cantinho aqui, por esse cantinho, é, se vocês ouvirem o barulho da rua, vocês ignorem. Aí aqui, ó, eu tenho essa plantinha, que eu não sei o nome dela, gente. Gente, eu comprei há pouco tempo na menina que traz planta pra mim, pra mim, ela traz lá de Nova Friburgo, e aí eu pego com ela depois, porque ela é num bairro vizinho aqui, né, de Vila dos Teres, aí eu sempre, ela sempre que vai pra lá, ela faz live das plantas e bota no grupo, né, e a gente escolhe o que a gente quer e depois pega com ela. Aí, ó, tá vendo? Ela dá essa florzinha rosa, ó, muito bonitinha, olha. Não sei o nome dessa planta. Se vocês souberem, vocês deixem aí nos comentários. E, ó, tá toda floridinha, né, tem uns botõezinhos também que vai abrir, bem a cara da primavera, né, gente. E eu tava querendo mesmo mais planta com flores, né, que eu acho que traz vida, traz cor, e tudo a ver com a primavera. Aí aqui eu tenho essa 11 horas, que eu comprei aqui no meu bairro, tem também uns botõezinhos pra abrir. Então, gente, a maioria das plantas que eu tenho aqui, algumas eu já tinha da outra casa, mas todas que estão aqui foi que eu compro nessa menina, as suculentas, aí tem essa orelhinha de chureque. E esses enfeitinhos também compro nela, alguns nela, alguns eu compro numa lojinha aqui do bairro, tá? E alguns eu comprei numa loja aqui no centro da cidade de São João, no centro da minha cidade, né, lá em São João. Então, eu amo ter esses enfeites, gente, tem uns que são baratinhos, três, quatro, oito, depende do modelinho. Aí, tá vendo? Essa casinha eu comprei quatro reais, os coelhinhos já foi na menina das plantas, né, o trio do coelhinho foi quinze reais. Os cogumelos também comprei nela, foi quatro cogumelos desse por quinze. Aí, esse aqui ela me deu de brinde, esses vasos aqui eu comprei nela também, foi quinze reais cada um. Aí, esses aqui varia, né, alguns foi no meu bairro, alguns foi lá em São João. Aí, eu gosto de ter bastante joaninha, né, sapo. Esses aqui eu já tinha da outra casa, os cactos, né, aí aqui estão minha roseira. Essa daqui, essa daqui ainda não tá com flor, a azaleia também não tá com flor, ali é calanchoe, tô doida aqui de fron. Aqui é uma suculenta que eu também já tinha, só mudei o vaso. E aqui desse lado eu tenho essas plantas aqui, gente, que eu peguei mudinha da rua. Uma vez eu fui levar meu pai no médico com a minha irmã, a gente pegou e catou mudinha. Porque a gente é dessas, né, gente, quem gosta de planta, cata mudinhas. Aí, esse aqui também eu já tinha desde a outra casa. Esse aqui também eu já tinha, só troquei o vaso. Aqui é meu dedinho de moça. Aqui é o sol da manhã, gente, então o sol já tá saindo daqui e indo pro outro lado da rua, tá? Aí, aqui... Tem o cacto e suculentas. Aqui são suculentas. Foram folhinhas que eu fui jogando aí, foi nascendo, né? Aí, aqui estão essas duas plantas que eu amo, meu canteirinho, né, com cróton. E essa outra planta aqui. Aí, aqui eu fiz esse canteirinho, como vocês sabem, né? Esse sapo eu já tinha. E esse gogumelo com essa joaninha eu comprei também na menina que vende planta, tá? Foi 25, acho que é joaninha, e 25 o gogumelo. Aí, aqui são as mais novinhas, né, que são as vinca que estavam em falta. E aí, eu consegui comprar quinta-feira passada na lojinha aqui na minha cidade. Paguei 4 reais em cada um, né? Comprei 4. Uma, duas, três. Essa aqui ainda vai dar flor, acho que é branquinha. Tinha uma flor branquinha, mas caiu. Aí, fiz essa jardineira com vinca. Quero ver se eu compro mais pra colocar outra jardineira, ficar duas jardineiras. Ah, isso aqui, gente, é dedo de moça, né? Que eu joguei aqui no vaso e, ó, se alastrou. Dedo de moça não, desculpa. É barba de Noé. Tem gente que fala que é dinheiro apenca, sei lá. Cada um fala o nome, mas eu conheço como barba de Moisés. Aí, aqui no murinho, eu tenho umas plantinhas, né? Que são cactos e suculentas, ó. Cactos, suculentas, ó. Aí, agora que o sol tá aparecendo, se a gente saiu do inverno, elas já estão ficando com a cor mais avermelhada. Porque elas estavam sem cor, né? Verdinha. Aí, agora, como o sol tá batendo aqui de manhã bem, que agora vai começar a esquentar, né? Aí, elas já estão ficando avermelhadinhas. Olha, que linda essa, gente. E ali são cactos, né? Castelo de fada, chimilas. E isso, gente. Esse foi o tu aqui pelas minhas plantinhas. Teve gente que pediu. Ana, como é que tá suas plantinhas? Como é que tá as flores na primavera? Por enquanto, de flor, a gente tem a vinca. Uma roseira que deu rosa. Falta as outras. A azaleto na esperança. Calanchoe também. Quero comprar mais calanchoe. E aqui, essa bindona aqui, né, gente? E é isso, meus amores. É ter amor, né? Por plantas. Como eu falo pra vocês, eu amo plantas. Eu amo ter bichinhos de estimação, como eu tenho a Julie, minha gatinha. Meu lar, gente, ele diz muito sobre quem eu sou. Já falei isso pra vocês. E sempre torno falar. O meu lar, ele é um lar de detalhes. O detalhe das plantas. O detalhe das minhas decorações. Um toque de amor em cada detalhe. Cada cantinho aqui é decorado com muito amor. Com aquilo que me faz bem, né? Como vocês acompanharam. Compartilhei com vocês. Minha casinha tá toda decorada pra primavera. Nesses tons de rosinha. Com verdinho água. Que eu amo. Eu acabei aqui de lavar a louça do almoço, né? Deixei aquela manga ali. Que eu vou, daqui a pouco, degustá-la. Aí, daqui a pouco, eu vou guardar essa loucinha que eu lavei do almoço. E tá assim, gente. A casinha. Tudo tranquilo por aqui. Julie tá aqui, ó. Pra quem, às vezes, sente falta de ver a Julie. Né, Julie? Tá aqui. Né, meu amor? E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Separei aqui umas coisinhas no sofá. Uns produtinhos. E vou dar essa dica pra vocês. Eu vou falar aqui com vocês sobre esses cremes aqui. Um eu tô usando. E esse aqui eu comprei no sábado. Feriado, né? Ainda não usei. Aí eu vou falar sobre eles agora pra vocês, tá bom? E antes de falar dos cremes aqui pra vocês, gente. Então, vocês sabem que minha casa, ela é cheia de detalhezinho, né? Então, assim, eu amo, eu me identifico, como eu já falei pra vocês. Eu não sou minimalista. Eu gosto de coisas fofinhas, sabe? Eu gosto de decorar minha casa. Porém, gente, tudo harmonioso, né? Como eu tava falando pra vocês, a minha tia, ela veio aqui esse final de semana. Ela veio pro chá de casa nova do meu sobrinho. Aí foi na sexta. Aí ela dormiu de sexta pra sábado na minha irmã que mora aqui de frente. Aí no sábado ela veio aqui conhecer a casa. Porque ela ainda não conhecia essa minha casa. Só a outra, né? Que eu morei. Essa daqui ela nunca tinha vindo. E ela mora bem distante, né? Então, não é sempre que a gente pode estar juntos, né? E aí ela tava falando, nossa, como você é detalhista, né? E a gente tava conversando que a gente tem algo em comum. Tá vendo que às vezes a gente puxa de família. Eu falo pra vocês que eu puxei minha mãe, que era muito caprichosa, né? Mas alguns detalhes, a gente vai puxando pessoas da família, né? A minha tia, ela é irmã do meu pai. E ela tava falando que ela gosta de combinar também as cores. Igual aqui, vocês veem que tá tudo rosinha, tudo verdinho água pra combinar com a cozinha que é integrado. Então, eu não gosto de nada descombinando, gente. Tem gente assim, é, gosto é pessoal, cada um tem o seu. Mas pra mim, Ana, eu não consigo, tipo assim, ter uma parede vermelha, amarela, aí o sofá azul, aí os itens de decoração tudo colorido, aí chega na cozinha também, um paninho de cada cor. Eu não me sinto bem. Pra mim, acho que fica poluído, tá? Eu não gosto. Não gosto de nada assim, sabe? Que não esteja combinando. Então, eu acho que quando a gente procura combinar, fica mais harmonioso. Fica bem mais harmonioso, né? E aí, o que que eu faço? Aí, eu venho com os meus toques, dando, né? O meu toque em cada detalhe. Então, é o que eu falo. Minha casa, ela é cheia de detalhe. Então, aqui, eu dou o meu toquezinhos, como eu já falei pra vocês. Vamos colocar fitinha, rendinha, entendeu? Mesma coisa aqui no banheiro. Ah, gente, aqui, eu coloquei essas moldurinhas, mas eu quero comprar mais. Porque aqui, eu quero ainda colocar mais moldurinha dessas. Quero comprar até umas maiores, pra colocar foto. Então, essas aqui, também vou colocar foto. Mas aí, eu tô esperando comprar os maiores, porque eu quero tirar aquelas fotos ali, tudo do rack. Não quero mais foto no rack. Então, eu vou fazer essa parede aqui, só de foto, com essas moldurinhas aqui, tá? Eu me inspirei na Casa ONU, no canal Casa ONU. Ela tem um vídeo que mostrou a casa dela. E eu vi uma parede só com essas moldurinhas Provençal, mas todas tinham fotos. E eu achei bem legal a ideia, né? Aí, aqui, gente, como eu falo, né? No banheiro também, aí minha tia, né? Falei, trouxe minha tia aqui, eu falei, tia, até o banheiro. O banheiro já é uma outra decoração, lavanda. Seguindo uma outra palheta de cores, que é o verdinho, água com lilaizinho, né? Mas, ó, tudo combinando. Nada fora, entendeu? Nada fora, ó, a palheta, até as toalhas, tudo combinando. É isso, gente. Esse é o meu lá cheio de detalhes, né? Detalhes que me fazem bem, detalhes que fazem a diferença, detalhes que inspiram, que encantam, né? O meu lá é um lar de detalhes. E um outro detalhe que eu também amo, né, gente? É, além desse estilo provençalzinho, né? Vocês sabem que eu sigo aí um padrão de decoração. Aí, eu amo colocar arabesco nas coisas, tá vendo? No quadrinho, como vocês já conhecem, né? Vocês que já seguem meu canal, que já me acompanham. Mas, tem muita gente nova chegando aqui. Então, ó, tudo eu vou dando meu toque. Entendeu? Outro detalhe que eu amo é ter laço na cortina. Aí, minha tia até falou assim, mas e à noite? Vocês vão dormir, no outro dia não entra claridade? Eu falei, não, tia, porque à noite eu fecho. À noite eu tiro os laços e fecho a cortina normal. Então, no outro dia não entra claridade. A gente só deixa uma brechinha da cortina aberta por conta da Julie, né? Que às vezes gosta de pular na janela, ficar tomando uma fresquinha. Mas, durante o dia eu deixo ela presinha assim com lacinho, que é um detalhe que eu amo. Inclusive, já até falei com a minha vizinha aqui, que vai fazer o kit de cozinha pro Natal. E eu pedi, gente, pra ela fazer uma nova cortina pra mim. Tá? Já dando spoiler. Ela vai fazer uma cortina dessa pra mim. A gente vai comprar o tecido, né? Que é o jaguar. Aí, eu quero no tom de azul. Porque pro Natal, meu quarto vai ficar todo em tom de azul, né? Eu vou tirar a cortina rosa, então ela vai fazer azul. Aí, eu já falei pra ela. Aí, ela falou, tem que ter o laço. Eu falei, tem, tem que ter o laço. Porque o laço é o detalhe. Eu acho que fica tão românticozinho, né? E é isso, gente. Cada detalhe diz muito sobre mim, sabe? Bem, gente, então é isso. E agora, antes de finalizar esse vídeo, vou mostrar pra vocês, né? Porque vocês comentaram lá no meu Instagram, nos stories que eu... Que às vezes eu coloco... Se você não me segue lá, gente, me segue lá, tá? Na rede vizinha, porque lá eu coloco muitas coisas, né? Às vezes, em tempo real, lá vocês ficam sabendo as novidades. Então, me segue lá também, tá? E... Muitas de vocês viram o meu cabelo e perguntaram lá no Instagram. Qual era o creme que eu tava usando? E aí, eu falei lá pra vocês que eu tô usando esse aqui da Scala. Já tinha um tempo que eu não usava produtos da Scala. Só porque meu cabelo foi se acostumando e parecia que não tava mais fazendo efeito, sabe? Aí, eu mudei e fiquei usando o Salon Line e seda. Aí, agora, a Scala lançou essa linha aqui, que é a Scala Frutástica. Olha. Tem de várias frutas, né? Tem de melancia, morango, uva, coco. Aí, esse aqui foi o primeiro que eu comprei. É o que eu tô usando. Inclusive, meu cabelo tá sujo, gente. Vou lavar daqui a pouco. Mas aí, eu tava esperando pra poder gravar esse vídeo. Entendeu? Aí, eu vou lavar ele. Então, eu estou usando esse aqui, tá? Ele é de morango. Creme 2 em 1. Creme para pentear. Mas creme hidratante para cabelos secos e sem brilhos, tá? Que é o estilo do meu cabelo, né? Meu cabelo, ele tende a ficar bem ressecado nas pontas. Então, eu tenho que sempre usar produtos de nutrição, de hidratação. Aí, aqui tá falando para cabelos secos e sem brilho, nutrição e cronograma capilar. Ele tem óleo de olívia, oliva, né? É liberado. Tá vendo? Então, é esse, gente. Tem o cheirinho de morango. Tem o cheirinho de morango. Ele é branco, ó. Já tá até acabando. Ele é branco. Gostei bastante disso porque tem cremes que são coloridos. Por exemplo, tem outras marcas, né? Que, ah, morango, o creme é vermelho, né? Eu não gosto muito de creme de cor, gente. Porque mancha a roupa. Ainda mais meu cabelo que é grande, né? Acaba encostando. Então, aqueles cremes de cor, eu não gosto muito porque acaba manchando a roupa. Enfim. Então, que bom que esse daqui é branco, né? E assim, gente, eu tô gostando dele, tá? Confesso que eu já usei cremes melhores, que deixou meu cabelo mais brilhoso. Esse aqui definiu, tá? Definiu meus cachos. É porque, assim, tá sujo, né? Mas já teve dias de vocês até verem lá no Instagram e perguntarem que meu cabelo tava bem mais definido, tá? Assim, onde ele tá sujo, então eu preciso lavar, né? Mas, assim, ele definiu. Porém, eu não achei que deu muito brilho, não. Já que a função dele é nutrição e brilho. Nutriu, definiu. Mas o brilho, eu não achei que deu muito. Mas isso varia de cabelo pra cabelo, né, gente? Cada cabelo é um cabelo. Eu paguei 10 reais na farmácia aqui no meu bairro. Achei o valor bom, né? Porque é um creme que rende bastante, por ser um potão de um quilo. E resolvi, né, apostar novamente daí na Scala. Porque, inclusive, a Scala poderia me patrocinar, né? Porque eu já usei todos os cremes da Scala, gente. Todos. Quem me acompanha aqui no canal já sabe, né? Já mostrei outros cremes. Já usei todos que vocês possam imaginar. Aí comecei aqui a lançamento. Eu falei, epa, vamos lá com esses produtos novos, né? Vai que meu cabelo se dê bem. Aí, no sábado, eu comprei esse aqui de uva. Esse aqui é brilho extremo, né? Como esse aqui é nutrição e brilho. Eu achei que só definiu e nutriu. Vamos ver se esse de uva vai dar o brilho que eu esteja esperando, né? Aqui ele tem óleo de semente de uva, dois em um. Para cabelos fracos e opacos, né? Então, depois, quando eu começar a usar esse, que eu estou esperando esse acabar, né? Aí eu vou usar esse. Aí eu venho aqui e mostro o meu cabelo com esse daqui de uva, tá? Mas hoje, ó, estou mostrando o meu cabelo com o de morango. Bem, pessoal, é isso, meus amores. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tenham o restante de semana abençoado, tá? Um grande beijo no coração da Aninha. Fiquem na paz de Deus. Fiquem firme no Senhor, tá? Lembre-se que o Senhor, ele é a nossa força. Se você está passando por alguma dificuldade, eleva os seus olhos para os montes. De onde vier o seu socorro? Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. Medite nessa palavra e se fortaleça no Senhor. Beijo no coração. Fiquem na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Não sei quando, né, gente? Quando der, porque a vida é uma correria, como já falei para vocês. Tem semana que é corrida. E gravar, gente, dá trabalho. Eu preciso de tempo para gravar, tempo para editar. E às vezes eu não consigo, né? Conciliar tudo. Casa, os compromissos da igreja, a minha vida pessoal, as coisas, né? Então, quando der de uma forma leve, aí eu venho aqui e coloco o vídeo aqui no canal, tá? Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.